Eu andei fugindo do amor Hoje já nem sei que caminho escolher Mas vou seguindo essas noites Pare para pensar que nem sempre foi assim Acho que o tempo vai curar meu coração Você fez meu mundo parar Fugiu ao bando que me fazia sonhar Tô desistindo do amor E hoje eu vivo frio, louco, gelo por dentro Ninguém nunca mais vai invadir meu pensamento Ninguém nunca mais brinca com meu sentimento No momento sinto um aperto por dentro Ferindo os meus pensamentos Me deixando mais violento Te peço não se aproxime de mim Porque pra sempre não existe Pra sempre, sempre tem fim Já acreditei no amor E me perdi quem eu sou Você acredita no amor? Me diz quem não acreditou Que deu sua vida, seu tempo, seu argumento Momento, seu sentimento E no final sofrimento Meu coração tá blindado, trancafiado, gelado Bem congelado, guardado Deixei ele de lado, eu deixei ele de lado Cê fez meu mundo parar Fugiu ao bando que me fazia sonhar Tô desistindo do amor E hoje eu vivo nas noites Só de frevo em frevo Só de balada em balada Encontro várias loucuras Mas nunca aqui encontro nada Também não procuro nada Mas me encontro outras bocas perdidas na madrugada Somente isso e mais nada Pois não vou mais me iludir Ninguém vai mais me iludir Foi isso que eu prometi Pois tu se entrega, se ilude Não espere que alguém mude Mude seu jeito de ser Vai ser melhor pra você Alguém um dia conseguiu quebrar meu coração Lavar na beira do abismo E soltar a minha mão Juntei pedaço por pedaço E levantei do chão Pra nunca mais acreditar E agir na emoção Pra nunca mais entrar uma nova ilusão Chega de ilusão Outra lágrima cai Vou virar mais um copo Essa dor não passar Me perdi em várias dores Meus dias já não passam mais Quando te perdi Momentos que ficam pra sempre Pari de amor Porque amor nunca tem fim Outra noite que vou Onde a vida levar No calor de outros corpos Uma história bagada Rapdemia de Paula Navois Rapdemia de Paula Navois Eu só te conheço Eu já conheço